Ar-condicionado. Ele deixou de ser um item de luxo hoje em dia e passou a ser quase um objeto essencial como geladeiras e micro-ondas nas nossas casas. Mas, para além das questões técnicas e das dificuldades que a gente tem para a instalação propriamente dito dele, a gente também tem outras questões muito importantes, como por exemplo a estética. Como deixar esse monstrego na sua sala bonito? Seja disfarçando, integrando ele na marcenaria ou sumindo com ele completamente das vistas. E é exatamente sobre essas soluções que a gente vai falar hoje. Você já deve ter visto por aí alguns vídeos sobre ar-condicionado com uma abordagem mais técnica. Esse nosso vídeo traz uma abordagem mais estética. Só por causa desse diferencial eu acho que já vale o seu like. Hoje, o nosso trabalho de integrar um sistema de ar-condicionado ou de ventilação na arquitetura está muito mais fácil do que as pessoas que tinham que fazer centenas de anos atrás com as famosas torres de vento, estruturas gigantes em cima da casa. Então, para começar, qual é o jeito mais simples de a gente fazer um ar-condicionado bonitinho hoje? O jeito mais prático que a gente tem é aproveitar os modelos que a gente já tem disponíveis no mercado em termos de ar-condicionado split. Split de parede, que são os modelos mais práticos que a gente tem para instalar os ar-condicionados. E hoje a gente tem uns designs bem diferenciados, uns modelos slim, uns modelos mais arredondados, uns designs bem diferentes. Sem contar todas as cores que eles já estão vindo de fábrica. Preto, branco, de vidro preto, espelhado, cromado. Então você não precisa fazer mil malabaríssimos se você já quiser algo bonitinho na sua sala. Com toda essa gama de opções, fica muito mais fácil da gente combinar o seu aparelho de ar-condicionado com as cores e os materiais que você já tem dentro do seu ambiente. E às vezes até mesmo com outros eletrodomésticos que você já tem daquele mesmo tom. O próximo jeito, que aí começam as soluções mais elaboradas, que dependem de muita criatividade e um pouquinho mais de orçamento, é pegar esse mesmo split de parede. Pode ser aquele branquinho simples. E a gente vai agora começar a trabalhar literalmente em cima deles. Bom, a primeira opção que a gente tem é simplesmente fazer um caixote de marcenaria em volta dele. Já vai dar uma ordrada muito melhor com o restante do ambiente, porque pelo menos não vai ter aquele eletrodoméstico branco pendurado lá em cima da parede, sem nenhuma referência com o resto da casa. Assim a gente pode emoldurar o ar-condicionado de uma forma que ele faça parte da composição do seu ambiente. E usar materiais também nessa moldura que façam sentido dentro daquele ambiente. Por exemplo, ali naquela moldurinha, a gente também tem do lado um quadro emoldurado. Então ficou como se fosse outro quadro, talvez, uma referência assim. Mesmo que seja algo super simples. Uma segunda forma é botar ele mais pra cima ainda e embutir quase ele no forro. E dessa forma ele vai ficar um pouco menos aparente na parede, um pouco mais integrado. Só que cuidado pra você não dar destaque demais para esse pequeno aparelho. Outra forma também que a gente tem é pegar, de novo, esse split branco. Talvez aquele split que já esteja meio amareladinho por causa dos anos. E aplicar uma película nele, mais ou menos da cor do papel de parede, da cor da tinta ou da marcenaria que você tem. Hoje a gente tem película de absolutamente todas as texturas e cores possíveis, com serviços simples e relativamente baratos de instalação. Então, assim a gente consegue realmente dar uma disfarçada muito boa nele, sem gastar mais que 150 reais. Indo mais além nessa busca por disfarçar o ar-condicionado split, a gente tem as opções com os aparatos tampando ainda mais esse aparelho. Essa opção, exatamente essa opção, essa foto, pra mim é uma das melhores. Porque ele deixa o ar-condicionado completamente escondido atrás da marcenaria e indo um pouquinho ali pras questões técnicas, esses splits precisam que você preserve muito tanto a tomada de ar por cima dele quanto a saída. Então, dessa forma, você não bloqueia absolutamente nada, nem entrada, nem saída. E pra fazer manutenção é só você destacar aquela frente ali. Então, pra mim, é a melhor opção se você tiver uma marcenaria que vai até em cima. Diferente da próxima opção que a gente tem ali, que é um gradeado, que tampa muito essa circulação de ar, né? Inclusive, se você perguntar pra qualquer instalador de ar-condicionado, é a que eles menos gostam? Essa opção me parece muito escandalosa. A gente tem um aparelho e aí, de repente, a gente faz a composição toda de destaque da sala, um armário, algo assim, todo em prol desse ar-condicionado. Talvez, talvez, um pouquinho demais. Mas aí a gente tem a próxima opção que, aparentemente, é um rack que combina muito mais. Fica muito mais integrado com o resto e parece que o ar-condicionado foi colocado ali depois. Apesar dos problemas técnicos que você tinha apontado antes. Sim, de novo, não é porque é melhor que ele tem menos problemas técnicos. Continua, mas, assim, é uma grande boa opção. Dessas opções de botar o ar-condicionado dentro de alguma coisa, essa opção, pra mim, é a melhor de todas. Porque ele ficou completamente integrado, quase imitando o ar-condicionado dutado, que a gente vai falar lá na frente, mas ele tá integrado com forro. Com uma simples grelha ali na frente, totalmente branca. Ótimo pra aquelas salas mais minibalistas que você não precisa, ou não quer colocar um elemento de grande destaque lá perto do técnico. De modo geral, essa solução de criar esse gradeado grande pra esconder o ar-condicionado, parece... Sabe quando você tá atrasado e aí você vai escovar os dentes, e aí cai um pouquinho na blusa, e aí você vai molhar, e aí fica pior ainda? Acho que a gente tem que tomar esse cuidado pra não fazer isso. Pra não parecer um gato, né? Pra, como naquela segunda opção lá, realmente parecer que o ar-condicionado foi colocado ali, porque já tinha um elemento. Não o contrário. É claro que existem inúmeras outras opções pra esconder o split dentro de casa, mas a gente também tem um outro elementinho, que é desse tamanho, que fica do lado de fora, chamado condensadora. É uma máquina gigantesca, que se não tomar cuidado, ou vai ocupar muito espaço na sua varanda, ou vai enfeiar bastante a sua fachada. Então, vamos explorar algumas delas que a gente encontrou por aí. A primeira é a mais simples de todas. A pessoa pegou e fez praticamente uma mesinha em cima dela. Resolveu. Admito que, pelo menos, tornou aquele espaço que poderia ser inútil, em algum lugar útil e até agradávelzinho, com seus pequenos jarrinhos, talvez até uma mesinha pra se apoiar uma tícara de café, pra tomar um café da manhã, enfim. É isso que eu achei interessante, a pessoa ter colocado esses vasinhos, porque deu um contexto, sabe? Porque, às vezes, a pessoa só faz uma caixa ali pra aquele ar-condicionado e... É, e ela fica absolutamente sem nenhuma... Sem nenhum contexto. É, sem nenhum contexto. E aí, temos a nossa próxima opção, que ela tá completamente disfarçada. A pessoa pintou a grade dela com a mesma tinta da parede, e colocou, de novo, como se fosse uma prateleirinha, uma mesinha em cima da máquina. E, com isso, ela conseguiu praticamente sumir com ele da vista. Mas, continua sendo um elemento meio solto ali no canto. Uma caixinha ali. Uma caixinha ali no canto. Que pode ser usado também da mesma forma da anterior. Vai de cada um. Ainda nessas opções de varanda, pra não fazer só esse caixotinho, esse elementinho meio solto, às vezes até meio perdido, essa pessoa fez esse grande móvel. É um aparador, né? Na varanda do apartamento dela. Ótimo pra quem tem varanda, é claro. E, dessa forma, ela tem realmente uma bancada mesmo. Uma bancada de trabalho. Você pode colocar um buffet, pode colocar uma mesa bem bonita, uma mesa posta bem bonita. Inclusive, se quiser ver vídeo sobre mesa posta, a gente tem um muito legal aqui, que a gente já fez. Indo pra uma solução mais elaborada, pra esconder a condensadora do ar-condicionado na sua varanda, a gente tem esse móvel, que esconde completamente a condensadora do ar-condicionado. E ali tem um aparadorzinho também. É um passo além da opção anterior, né? Porque, dessa vez, a pessoa realmente usou isso daí como parte integral da área gourmet dela. Da varanda gourmet dela. Muito bom, mas aí a gente tem um probleminha bem sério. Reparem só. A gente tem a porta da sala, e do outro lado a gente tem a varanda completamente fechada com vidro. Então, se a pessoa quiser usar o ar-condicionado dentro da sala, ela tem que fechar essa porta da varanda, que liga a sala pra varanda, e manter a varanda aberta. Porque ar-condicionado funciona tirando o calor de dentro e mandando pra fora. Se ela não abrir a varanda, ela vai criar uma sauna aí dentro. Agora falando um pouco sobre casa. Nos nossos projetos, a gente sempre coloca as condensadoras lá na cobertura, porque fica bem escondido, disfarçado, resolvido já. Mas, se você já tem uma casa e colocar ela lá na cobertura não é uma opção, porque você vai ter que fazer um rasgo muito grande na parede, vai mexer muito com obra. Você pode colocar ele em algum cantinho do terreno, da fachada, coladinho na casa. E aí a gente tem algumas opções bem interessantes. Essa primeira é a mais simples possível. Em vez de deixar a máquina lá, completamente exposta ao tempo, a pessoa fez um cubículo de grade em volta dela, e assim disfarçou bastante aquele elemento que é feio. essencialmente ele é bastante feio. Meio industrial, né? É, meio industrial. Então, temos essa opção. A segunda é um pouco mais trabalhosa. A pessoa tem, pelo visto ali, duas condensadoras, uma em cima da outra, e ela fez esse caixote que integra algum outro elemento do paisagismo. Talvez uma bancada, talvez até um muro. Então, são formas de realmente integrar essas coisas e, de novo, sumir com a sensação de que você tem um aparelho gigantesco ali no meio do seu jardim. Ali ficou como se fosse um jarrinho, né? Do jardim mesmo. Como uma jardineira, né? Ela pode fazer parte de uma jardineira também, de uma horta vertical, talvez. Enfim, tem muitas opções para se pensar. Essas são inspirações. E aí, quando essas condensadoras ficam na fachada, seja de prédios, seja de casas, a gente vê muito essa solução de fazer um gradeado grandão, tampando tudo na fachada. Essa opção é legal porque, além dela servir para esconder as condensadoras, ela serve como elemento para barrar o sol. Então, a gente restringe muito a quantidade de calor que vem de fora e bate na parede, bate numa janela. Inclusive, muitas vezes, esse gradeado pode ser aberto. Então, a gente consegue, além de fazer um elemento interessante na fachada, resolver várias questões técnicas de temperatura. A gente só tem que tomar cuidado para que esse elemento tenha uma integração estética com a fachada para a gente não fazer uma coisa parecida com aquele armáriozinho gradeado de dentro de casa que cria aquela solução escandalosa por causa de um aparelhozinho. E aí, soluções que não são tão escandalosas. Essas outras opções que vocês já devem ter visto, provavelmente embaixo de janelas, de prédios. É um trunfo muito bom porque não é muito caro. Ele cria elementos até interessantes, desde que bem combinados. A composição na fachada tira aquela ideia de serem apenas janelinhas. Inclusive, algumas vezes, você pode até usar essa parte de cima como uma jardineira, como um balcão. E tem muitas opções de se fazer. Horizontais, verticais, do lado da janela, em cima da janela. Alguns prédios têm até uma pequena varanda técnica que tem algo parecido com isso. E são soluções que você também pode usar em casa. O legal dessa opção é que fica parecendo uma varanda mesmo que não seja a tal da varanda técnica. Isso faz muito sentido na composição da fachada do prédio. Sim, você cria um elemento bem interessante. Uma ideia nessa linha de esconder a condensadora do ar-condicionado na fachada seria usar gradeados com desenhos diferentes. Hoje a gente tem muitos tipos de perfis diferentes de alumínio. Inclusive, como falamos no último vídeo do painel ripado. Você tem perfis maiores, menores, mais estreitos. Alguns super fininhos, imitando madeira, branco, preto. Então, da mesma forma que os splits têm muitas opções hoje, você também pode soltar a criatividade na hora de planejar, de desenhar uma grade para a fachada para esconder uma condensadora. Agora, voltando para os interiores, a gente vai falar sobre outros modelos de ar-condicionado, sem ser o split de parede que a gente apresentou lá em cima. Começando pelo split cassete. Esse modelo é, sem sombra de dúvidas, o mais ame ou odeie. Tem gente que adora esse aparelho no teto, no forro, porque deixa todas as paredes limpas, apesar de ser um elemento muito grande no forro. Mas, normalmente, no teto você já tem sensores, lâmpadas, coifa, um monte de outras coisas, onde esse pequeno monstro é só mais um elemento. Mas tem pessoas que odeiam e não querem ele nem pintado de ouro. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. A gente realmente quer saber qual é a opinião geral. A grande vantagem técnica desse ar-condicionado é que ele espalha bem o ar entre vários ambientes. Então, ele consegue climatizar vários ambientes ao mesmo tempo. Quando a gente fala de vários ambientes, são vários ambientes naquela sala integrada. Claro, não é para ventilar todos os cômodos da casa com o mesmo aparelho. E aqui a gente vê bem por que ele é tão ame ou odeio. Olha que destaque que ele ganhou no meio da sala. Principalmente no meio dessa sanca, centralizado na sala. Ele quase ganha o status de um lustre de cristal. E essa foi uma integração bem pensada, a gente vê, né? E discreta. Então, não tem muito para onde fugir nesse sentido. Ele sempre vai ganhar um belo destaque no meio da sala. É claro que a gente tem os aparelhos menorzinhos, mais discretos, né? Inclusive, o que um cliente nosso usou nos quartos, em todos os cômodos da casa, é o split cassette de uma via apenas. Ele é pequenininho e ele fica embutido no forro e ele joga o ar só em uma direção. Ótimo! Nesse caso, ele apenas refrigera um ambiente, né? Sim, sim, exatamente. Ele é unidirecional. Também tem a opção de você simplesmente pegar o cassete e colocar no teto e deixar ele aparente mesmo. Claro, muito bem-vindo em estilos industriais como nessa opção. Eu gostei muito, inclusive porque permitiu simplesmente abrir o teto, fazer um teto de correr. Essas soluções de design, esse estilo industrial, partem muito do princípio de que se a gente não consegue esconder um elemento, a gente mostra e integra toda a decoração. Tem uma questão técnica do cassete que é a potência dele. Para espaços muito grandes, como algumas salas nossas, o único aparelho que consegue atender 50, 60, 70, 80 mil BTUs, o que é quase 10 vezes mais do que uma sala normal pede, é com o split cassette por causa da potência que ele oferece. Além desse aparelho quadrado, a Samsung desenvolveu um que é o split 360, é o K7 360. Ele também fica no teto, é basicamente a mesma coisa do outro, só que ele é redondinho. Talvez muito mais fácil de encaixar em designs diferentes. O interessante desse design é que ele ficou parecendo uma caixa de som embutida ali no teto. Ah, e uma coisa que a gente quase esqueceu de comentar. O maior problema do K7 é que ele precisa de um espaço entre o forro e a laje de pelo menos 50 centímetros. Até tem alguns menores, mas via de regra você precisa de um espaço muito grande, porque ele vai trabalhar inteirinho ali dentro para ele ficar escondido. Então quando essa é uma solução interessante para os espaços dos nossos clientes, a gente já contempla essa altura, a gente já considera essa altura do pé direito na hora de fazer o projeto. Desde lá do comecinho, né? Porque depois não tem como a gente arrumar 20 ou 30 centímetros a mais de altura depois que a casa está feita. Isso é importante para toda a concepção do projeto, até mesmo em termos criativos da fachada. A gente analisa as proporções de todas as alturas quando a gente está trabalhando na fachada. Então isso é muito importante. Uma casa que a gente fez isso, só para dar um exemplo, foi a Aqua, que inclusive a gente precisou fazer duas platibandas para deixar a fachada um pouco mais leve, em vez de criar um monstro, uma laje super pesada em cima dela inteira. Outro tipo de ar-condicionado que fica no teto é o modelo que a gente quase sempre vê nos shoppings, que é o ar-condicionado do Tado. Esse modelo é de fato o mais discreto de todos. Tem alguns, por exemplo, nessa imagem, que ele até tem uma gradezinha ali no rebaixo do forro, mas em sua grande maioria as grelhas são completamente... Então, se você quer esconder o seu ar-condicionado, o do Tado com certeza é a nossa opção favorita. Inclusive porque dele existem as grelhas Slim, que como praticamente todas essas imagens, elas somem no ambiente, praticamente não ficam aparentes. E se o seu forro for ripado, então, você coloca ela entre as ripas e ela você nunca mais vai ver. É o ápice do disfarçar ar-condicionado. Exatamente. É claro que, para fazer isso, um projeto de arquitetura precisa contemplar o ar-condicionado do Tado desde o princípio, porque ele precisa de ainda mais espaço no forro do que o cassete, ele precisa de um maquinário maior, ele exige um projeto específico para isso. É fantástico ter. Já usamos. Mas, realmente, precisa ter muito cuidado, muito esmero na hora do projeto. Outra grande vantagem dele, agora uma vantagem técnica, é que ele faz uma refrigeração de forma homogênea. Então, ele cria aquele clima ambiente sem ficar jogando ar direto na nossa cara. Exatamente. Ele gera aquele ambiente completamente climatizado, sem zonas mais quentes ou zonas mais frias. E, para as pessoas que têm problema de rinite, ele não joga aquele vento gelado na cara. Então, ele é muito legal por causa desses aspectos. Ele pode ficar integrado no rebaixo de um forro, pode ficar integrado numa sanca do forro. E, também, quando tem espaços muito abertos, ele forma um desenho como se fosse um trilho da esquadria. Fica bem disfarçadinho também. Esperamos que você tenha gostado das nossas referências, dos nossos comentários sobre como deixar o ar-condicionado mais bonito na sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também vai gostar de saber. Então, por esse vídeo é isso. Até logo!